Não é de graça que os holofotes estão nele. Na última partida marcou três vezes, está jogando demais. Se piscar o olho você perde. Olá pessoal, clima bom em Nova Jersey para essa partida de hoje aqui na Red Bull Marina. Estamos aqui, eu, Gustavo Oclan e o Caio Ribeiro acompanhando todas as emoções dos jogos para você. E hoje, no cardápio da Portugal, quanta emoção. Chegou o grande dia, que ansiedade Caio. Vamos ficar esperando pelo tipo de qualidade com as duas equipes se empenhando bastante tempo. O palco... O palco... Jogando fora de casa, está na tela. O esquema tático é o 4-3-3, com um ataque centralizado em duas pontas abertas. É isso, vou explorar mais as laterais e tentar a transição de velocidade com a tática. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço novamente. A pita, a arbitragem começa o jogo. Sec. Que batida de bola, quero ver! Faz a ponte, defende o goleiro. Diogo, bola alçada na área, pelo alto. Dentou! Caiu, ainda não ia arrumar, mas é cheio de graça. É engraçadinho esse olho. Tem espaço para encaixar o contra-golpe, atenção. Para fora, a bola passa muito perto do gol, Caiu. Eles souberam explorar bem a tela da marcação e quase marcaram nesse contra-ataque. Só faltou finalizar um pouquinho melhor. Que enfiada de bola no ataque! Rápido o goleiro, cara a cara, defende, Caiu! Nicolás Gaitan. Vai para o gol! Na ponte! Salva o goleiro, vai bem! Descanteu marcado, chance para desempatar o jogo. Apita o árbitro final do primeiro tempo. O time está empatando em casa. Todo mundo quer te ouvir, Caiu. Vilani, o ataque mais mortal da liga não meteu o gol no primeiro tempo. Tem que melhorar para tirar o zero do placar. Segundo tempo, vamos nessa aí. Esportes mostra para você. Falta! Será que vem cartão? A marcação fica para trás. Bola sem perigo de presente. Jogadores pedem amarelo. Arriscou de longe! Mandou uma bomba, mandou para fora, Caiu! Que pontada, Vilani! Se vai no gol, já era! O relógio marca. São 15 minutos já passados. Mano a mano com o goleiro para fazer! Direto para o gol! Salva o goleiro, cara! Já, essa bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Gol! Sai o primeiro gol do jogo, 1 a 0! Olha aí o replay. Corner bem batido lá para a área. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol! Fernandes! Sem chance para a marcação! É agora! Preta! Olha isso de novo, Caiu! Fácil, fácil! Não tinha como perder essa! Aí facilitou, né? O gol completamente espontarado. Não tinha como perder! Atenção! Tem chance de contra-ataque! O contra-ataque avança! Olha só o desempenho! A vitória! Vai passar ao frente do final! O gol! Tudo começa com a roubada de bola e a boa marcação do contra-ataque. E mesmo com a marcação, ele conseguiu finalizar para fazer o gol. Acabar! Ele deu no gol! Se estica o goleiro em defesa! Canteio! Sem pressa para bater o placar é favorável! Falta! Milagre! Defesaça! E bem demais! Esse gol fecharia o caixão no finalzinho! Corta o cruzamento! Veio! Em contra-ataque avança! Que atrapalhe mais o gol! Tão voltando, desse cuidado de aceitado, ele não pode perder a cabeça! O melhor ataque da liga fez mais uma vítima, Guilherme. A qualidade desse time do meio para frente é espetacular e isso se traduz em vitórias como a de hoje, sem sofrimento. Estão jogando muita bola. A qualidade do meio para frente é espetacular, mas não existe uma coisa. A qualidade do meio para frente é uma coisa do meio para frente, com seu nariz. A qualidade do meio para frente é uma coisa do meio para frente.